O que que foi? Fome daqui! Por quê? Vai embora! É que você tá deixando ele daqui, né? Você já tá sabendo, rapaz, eu já te falei que não pode ficar aqui, você tá aqui abusando ainda da bondade dos outros já se conversemos direitinho, tudo em ordem agora vai ficar lá fora na frente do prédio aqui, acabou Eu vou te explicar, eu vou explicar pra você ele autorizou eu ficar aqui do seu lado tá autorizado por ele aqui, ó agora eu posso ficar do seu lado tá bom? tá autorizado eu posso ficar aqui com você é, tem que ficar alguém companheiro ele pode ficar? pode? bom, então aí é outra coisa porque o certo aqui, ele não fica aqui, não é? não, pode ficar, pode ficar e ele vai ficar então? vai ficar então Deus que te paga isso aí em 500 mil vezes é mais você é único você é peça rara nesse mundo, cara não tem igual não tem igual você é tão ótimo tem igual